E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou Wagner, você tá no canal Traje Cômico e hoje vamos dar uma olhada no terceiro vídeo que o nosso querido Peter Jordan do E-Nerd fez cobrindo o caso Piriri, que tá vindo uma novidade atrás da outra e eu acho que é importante a gente continuar sabendo dos detalhes porque é um caso gigantesco e como a gente tem visto, cada vez mais nomes muito grandes do entretenimento global vão se misturando, se amaranhando na trama então vai saber quais vão ser todas as consequências dessa história, né? Bom, pra saber a gente tem que continuar acompanhando, então por isso vamos ver aqui a terceira parte do vídeo do Peter como é mais um vídeo longo, não vou nem enrolar muito, já vamos logo dar o play Será que eu mando um áudio pro Peter pra ele começar a falar Usher nos próximos vídeos? Olha, o pior é que eu vi de relance esse negócio do Ashton Kutcher essa me deixa triste, porque, pô, eu curtia muito os filmes do Ashton Kutcher ele fazia umas comédias besterol, né? Cara, cadê meu carro? Foi uma das comédias da minha adolescência até as comédias românticas do Ashton Kutcher eu gostava também, então que tristeza, mano e pior que eu vi algumas declarações do Ashton Kutcher em algumas entrevistas que depois que você sabe do contexto do que o Piriri fazia nas suas festas são muito estranhas, então tá aí mais uma decepção pra galeria, né? Quais foram as minhas maiores decepções? Eu acho que principalmente o Will Smith e agora o Ashton Kutcher porque boa parte das pessoas envolvidas são no mundo do rap e eu não sou tão ligado assim, né? nessa cultura hip-hop americana mas o Will Smith, pô, era muito fã e o Ashton Kutcher também Jack Chan? Quê? Ah não, o Jack Chan é sacanagem, não me diga que o Jack Chan também tá envolvido não sei se o cara do chat tá me trolando, mas, bom, vamos descobrir detalhes bizarros de quem já participou das Freak Offs você vai saber quem é a Jagger Wright e por que ela é uma das peças principais dessa história toda vem que é a hora de mais um capítulo do Caso Pedir, vamos lá hein, né, as trancas, Peter aqui bom, uma coisa é certa, né? se o Didri cair, ele não vai cair sozinho eu costumo falar isso, né? ele não vai cair sozinho, tem muita gente envolvida tudo indica que se isso acontecer, se ele realmente cair ele vai arrastar muita gente famosa junto com ele tá preparado? mas atenção, ok? que eu vou falar nesse vídeo aqui e o que eu já disse nos outros anteriores sobre esse caso tomara que sim, né? tomara que sim porque se tem um monte de gente, poderosa que seja envolvida nessas bostas, pô, tem que cair todo mundo tem que cair esperamos que ele não caia sozinho mesmo todo mundo que fez merda deveria pagar a gente sabe que não... né, muita gente vai se safar porque pelo jeito realmente era muita gente muito relevante, influente, envolvida em umas coisas diabólicas mas vamos torcer pelo menos pra que boa parte dessa galera pague, né? são coisas que estão saindo da internet o que eu faço é só compilar as principais notícias e trazer pra você ficar sabendo do que que tá rolando por aí e é o que eu sempre digo por mais que a gente goste... e tá fazendo um trabalho muito bom, hein? parabéns aí os resumos do Peter são... olha, eu realmente acho que são os melhores da internet por isso que eu passei a cobrir o caso continuar cobrindo especialmente acompanhando as informações que o Peter traz eu vou vendo também algumas coisas sobre esse caso aqui e ali até pra poder complementar, né? porque eu sempre tento acrescentar ainda mais informações aos vídeos do Peter senão o react não faz sentido mas, poxa, ele tá resumindo tudo muito bem explicando também muito bem tudo que ele coloca no vídeo tá sempre muito bem exposto, apresentado vamos lá para as notícias não cabe nem a mim nem a você julgar essa confusão toda até porque a gente não sabe dos detalhes e a gente não tem competência pra tomar o lugar do juiz não tem então vamos manter em mente que é importante que a gente tá acompanhando o que dizem por aí então o que tem nesse vídeo aqui tem notícias tem análise de material que sugere crimes do Peter tem declarações tem entrevistas mas quem vai dizer se essas pessoas estão falando a verdade ou não só o juiz não é a gente a gente pode conversar sobre isso mas julgar não fica legal então se prepare para mais uma rodada completa de coisas chocantes envolvendo o Peter e como sempre já se liga como o tema é pesado igual os outros foram tem muitos assuntos muitas palavras impróprias aqui esse vídeo não é para menores de 18 anos já vou avisando, ok? e pra mim é muito importante saber que você tá acompanhando esse caso aqui com a gente se tá sendo legal esse tipo de vídeo pra você então coloca nos comentários se a gente continua trazendo mais vídeos sobre esse tema que envolve cultura legal é uma palavra forte mas o pior é que tem bastante gente que gosta de acompanhar essas coisas pelo puro entretenimento, né? eu entendo que existe um que é de entretenimento mas cara, eu fico tão enojado com tudo isso que aconteceu eu tô acompanhando na torcida de que mais pessoas paguem pelos crimes por essas atrocidades que cometeram cultura pop no geral que é música, né? envolve muitos artistas de Hollywood e também pra saber, né? quais artistas porque isso aqui eu já falei, acho em uma outra análise tem um debate muito amplo sobre ser possível você separar o artista da obra e eu sempre defendi que sim pelo menos em alguma medida é possível porém algumas coisas podem ser pesadas demais pra que você consiga fazer isso normalmente, né? tudo bem que eu sei que essa discussão também já foi ampliada pra essa direção tem alguns autores clássicos de histórias clássicas se eu não me engano o autor de Alice no País das Maravilhas que tava envolvido com coisas terríveis também e aí fica esse dilema pô, a gente tem que odiar Alice no País das Maravilhas agora porque o autor era um merda ou é possível separar as coisas? mas o quanto que a gente consegue continuar olhando pra cara do Will Smith num filme ignorando o fato de que o cara talvez abusasse do próprio filho, mano? é difícil, né? é um negócio muito pesado pra cabeça eu não sei é realmente complicado demais a gente continua dizendo pra vocês tô olhando já os comentários agora, ok? pra gente é importante vamos lá o processo bom, só pra gente se situar até agora já são 11 processos contra o Deere acusando ele de conspiração, extorsão tráfico sexual transporte pra fim exploração sexual homicídio abuso de menores suborno tráfico de drogas coisa pra caramba, né? e mesmo assim os advogados de defesa declaram que tudo não passa de acusações sem fundamentos e que eles estão trabalhando pra esclarecer tudo, né? acho que depois dessa sequência de palavras que eu falei aqui acabou a monetização desse vídeo mas é o que tá acontecendo nos últimos dias a defesa pediu a liberdade do P. Didi pela terceira vez mas mais uma vez o pedido foi negado pela justiça e ele segue, né? o Didi segue preso aguardando o julgamento que bom que você vê que as pessoas que estão encarregadas aparentemente estão levando o caso a sério, né? não tão facilitando só porque o cara é tão poderoso e tão influente então traz aí alguma esperança de que não acabe em pizza, né? até porque não é Brasil eu sei não é só no Brasil que tudo acaba em pizza de vez em quando mas é um caso muito sério, né? pô, esse cara é um monstro ele precisa pagar pelos crimes e as pessoas que trabalharam junto com ele também advogados um advogado de Hollywood chamado Tony Busby ele disse nessa semana que ele tá representando 120 supostas vítimas sexuais do Didi e que muitas celebridades de Hollywood devem estar de cabelo em pé perdendo o sono e sabe o que é mais bizarro nisso? ele tá representando 120 pessoas gente pra caramba só que mais de 3 mil procuraram o escritório dele pra processar o Didi e ele parou ele em 120 né? tá bom de acordo com esse advogado das 120 pessoas que tão com ele agora pra abrir esse processo 25 delas eram menores de idade quando os supostos crimes aconteceram e os abusos não foram só nas festas do Didi mas também nas audições que o Didi promovia pra lançar novos talentos né? começaram a aparecer cada vez mais notícias perturbadoras por exemplo tem uma aqui que eu até tinha separado que já cabe totalmente colocar né? que é sobre o assunto aqui ó o convidado de 6 anos 6 anos na festa de Didi cita drogas e mulheres nuas por toda parte Justin Litovski relembra o dia em que foi a uma das celebrações promovidas pelo rapper e produtor acusado de bom tudo que o Peter já falou né? as white parties de Sean Didi Combs não eram conhecidas bem como uma celebração voltada pra família algo que o Justin que agora tá com 30 anos descobriu rapidamente quando tinha apenas 6 anos e pais bem relacionados a época ele compareceu ao local com os pais esperando encontrar um inocente churrasco da tarde que é nada eu me lembro de muita maconha e várias mulheres sem sutiã dentro da piscina e ao redor dela isso que as white parties eram as festas leves e essa aqui pelo jeito era pra ser mais leve ainda porque ela era uma festa no período da tarde que era pra ser um churrasco aí você pensa como eram as festas pesadas né? quer dizer não precisa pensar a gente já tá vendo isso em todos os vídeos e todos os relatos enfim como vocês acabaram de ver no vídeo do Peter declarações como essas pessoas trazendo novas informações das coisas bizarras absurdas que o cara fazia começaram a chover brotar pipocar de tudo quanto é lugar são milhares de denúncias novas o tempo inteiro contra o Sean Combs né? Puffy Daddy mas enfim vamos voltar pro react pelas audições chegava o cara ou sei lá a celebridade o moleque chegava lá pra ser pra ser entrevistado pra ver se tinha talento ou não você sabe né? e o advogado disse também que ele tá com uma coleção imensa de fotos vídeos e textos pra anexar no processo cara é pesado ainda de acordo com esse advogado o Tony Busby uma dessas vítimas era uma adolescente de 15 anos que tem uma história perturbadora essa história dela vai perturbar geral ela contou que na época ela foi levada de avião né? pra Nova York pra participar de uma das festas e lá ela foi drogada e encaminhada pra uma sala privada com o Pidiri e o advogado ainda contou que essa adolescente que hoje tá uma mulher adulta ela teria sido drogada com um tranquilizante pra cavalo então ela sofreu abuso do Diri e dos convidados dele né? nas palavras do advogado foi o seguinte abre aspas essa mulher foi estuprada então outros indivíduos se revezaram para estuprada meu Deus mano olha isso e pelo jeito isso aqui era uma coisa muito recorrente cara se você pensa que pô esse tipo de coisa é crime hediondo é aquele crime que você pensa pô pena de morte nesse tipo de caso não é exagero agora o que que você fala de um estrunfador em massa um cara que fazia isso sei lá 50 vezes com 50 mulheres diferentes todos os dias durante décadas esse cara merece o que? e não sozinho ainda né fazia isso e entregava para um monte de outros caras também fazia nossa é mais do que nojento repulsivo demoníaco sei lá cara ó como é que eu fico cara é tipo contar isso para vocês e assim eu vou ler o comentário porque eu sei que muita gente se pergunta pô ela não denunciou isso na época gente preciso sempre fazer esse disclaimer esse cara era famoso por sumir com pessoas que tentavam agir contra ele então mais do que nunca as pessoas as pessoas sabiam que estavam lidando com não só um cara muito famoso influente poderoso com um gangster as pessoas sabiam que estavam lidando com um gangster que se elas ousassem falar qualquer coisa a reação certamente seria a morte é isso claro que as pessoas estavam morrendo de medo do que aconteceria se elas tentassem agir contra o Didi e lembrando esse cara era ultra influente na polícia nas cortes ele era super blindado então não duvido que algumas pessoas tenham até tentado denunciar e simplesmente não deu em nada porque as pessoas que receberam a denúncia faram um caso a gente viu isso nos reacts anteriores não vou me aprofundar muito para não ficar repetindo tudo que a gente já viu na primeira na segunda parte mas não é simples eu acho que crimes dessa natureza geralmente não são simples muitas mulheres realmente se sentem muito mal com o que aconteceu e elas tem muita dificuldade em falar levar esse caso para a polícia tem muitas mulheres que preferem guardar para si fingir que aquilo não aconteceu enfim normalmente já é difícil quando você está lidando com um gangster famoso por dar cabo com qualquer um que bata de frente com ele aí você eleva essa dificuldade a níveis inimagináveis então é claro muita gente tinha muitas coisas contra o Deere mas morria de medo de enfrentar o cara é difícil não é sempre que a Tranquilo vem aqui fazer um vídeo me passa até um mal estar mas vamos continuar esse advogado ele deu uma coletiva de imprensa poucos dias atrás e ele filmou que logo mais ele vai levantar uma ação conjunta dessas vítimas contra o Deere e que tem muita gente famosa envolvida como cúmplice desses crimes esse cara não é advogado chegou até a dizer que os nomes envolvidos vão chocar o mundo ele tem cúmplices dentro da justiça americana da polícia sei lá o que mais promotores advogados o tanto de gente que tava trabalhando ali pra blindar o cara pra defender ele cara é impossível um maluco ter feito tanta merda durante tanto tempo com tantas pessoas famosas relevantes e influentes sem ter uma rede gigantesca dando suporte é impossível quem que se acha que tá envolvido nisso e outro advogado chamado Brian Fredman confirmou essa suposição de que o alto escalão de Hollywood é o escalão A tá em pânico agora isso inclui artistas produtores empresários executivos só a nata essa galera toda aí e mais hein ele falou que todo mundo que soube consentiu ou assistiu algum ato criminoso nessa história deve se preocupar e muito porque em breve eles vão sentar no banco dos réus ele disse isso cara é o que eu falei no título desse cara imagina como é que vai ser esse julgamento depois né tanto de gente envolvida nessa história vai ter um julgamento massivo com todos os maiores nomes de Hollywood prestando esclarecimentos depoimentos a gente tá falando aqui de Will Smith tá falando de Jay-Z tá falando de Leonardo DiCaprio tá falando de Ashton Kutcher Beyoncé todos os nomes que a gente viu né nos últimos vídeos e cara Hollywood assim em peso um alto escalão mesmo de Hollywood é um negócio de uma proporção inimaginável né Hollywood vai cair vai sobrar pra geral e não só pra pessoas mas também pra bancos indústrias farmacêuticas os hotéis imagina o que tá acontecendo cara isso vai virar um documentário fácil tá ficando gigante isso cara começou com um pontinho um pontinho grande né né cara o olho do furacão era só o Pediri tá pegando muito mais nos cantos cara não e mais uma vez a gente já teve eventos recentes que colocaram serviços secretos sob suspeita por causa das coisas que aconteceram lá com o Trump vocês acham que não tinha ninguém do meio do FBI da CIA que tivesse conhecimento das coisas que estavam acontecendo ali certamente tem raízes dentro do Estado americano dentro do governo existem políticos que também a gente sabe que estão envolvidos no meio dessa trama por isso que assim é óbvio não vai cair todo mundo tem gente que é muito poderosa e muito blindada mais ainda do que o próprio Didi era mas o buraco é evidentemente muito mais embaixo vamos ver até onde a população vai ter acesso né o que que vai chegar até a gente porque óbvio que muita coisa vai ficar pra baixo dos planos pra sempre né mas o negócio também já escalou de um jeito que eles não tem como segurar completamente então tem muita coisa vazando e vai vazar muito mais e quando você vê a casa do cara caindo aí as pessoas que antes estavam apavoradas que tinham medo de bater de frente com ele começam a criar coragem né por isso que de repente começaram a brotar milhares de denúncias de acusações de histórias e não vai parar por aí puxa o Cantoruxa ele foi um sucesso mundial né por muitos anos e desde criança que esse era o sonho dele ele queria ser realmente ter esse sucesso todo com 13 anos ele já tava na batalha pelo sucesso junto com a mãe dele que fazia lá o papel de empresário dele também e aí depois de muitas dificuldades eles se depararam com uma oportunidade única eles conheceram Puff Daddy olha isso de onde que vai isso né bom nessa época o Didi gostou do Usher e ele fez algumas propostas primeiro ele virar tutor legal do Usher com o argumento de que isso ia facilitar a burocracia dos contatos do Usher segundo ele chamou o Usher pra ir pro tal do Flavor Camp já ouviu falar? bom o Puff Flavor Camp era tipo um programa de mentoria que os jovens passavam a morar e conviver com o Puff Daddy pra aprender sobre música sobre o mercado o mundo dos famosos negócios por aí vai ok? era tipo uma imersão com o Puff Daddy você percebe né que tava a verdadeira Neverland né bom era tipo um preparatório em tempo integral e uma fábrica de jovens talentos era isso mas pra isso tudo tinha que acontecer ali junto com o Didi 24 horas por dia na casa dele e sem nenhum parente das crianças olha isso cara e nisso a mãe do Usher teria que ficar de fora da jogada ela não seria mais a tutora legal do Usher e nem ia mais morar com o filho lembrando que o Usher tinha só 13 anos nessa época ok? nessa é claro que a mãe do Usher ficou apreensiva né porra lógico tava tudo mudando muito rápido ela não conhecia o Puff Daddy direito quem é esse cara né ela não tinha como confiar no cara só que era muita grana envolvida né era muita grana era oportunidade de ouro pro filho dela pra família toda mudar de vida pra caramba fica receosa fica desconfiada mas ao mesmo tempo as coisas já estavam acontecendo e a contrapartida é sempre muito generosa né mas quão nojento é tudo isso e pior né você sabendo que o Usher aos 13 anos tava passando por tudo isso e depois entrega o Justin Bieber de bandeja pro cara tem muita vítima pra pouco santo nessa história mas ele insistiu disse que ela precisava confiar nele se quisesse que o filho fosse pra frente e não atrapalhar o sonho do filho então ela teve que ceder é tipo confia em mim pica pra alcina aqui é isso então o que aconteceu o Usher foi sim morar com o Didi e nisso ele foi jogado muito cedo no mundo dos excessos de Hollywood ele frequentava as festas do Didi afinal o Didi era o padrinho e mentor dele e ele viu de tudo em 2004 o Usher deu uma entrevista pra Rolling Stone e falou que o Didi apresentou muita coisa diferente pra ele abre aspas um conjunto totalmente diferente de coisas sexo especificamente o sexo é tão forte na indústria cara sempre havia garotas por perto você abriu uma porta e via alguém fazendo ou várias pessoas em uma sala tendo uma orgia você nunca sabia o que ia acontecer além disso o Usher deu uma entrevista e tem vídeo disso inclusive perguntaram pra ele se ele deixaria o filho dele de 14 anos ir pro Flavor Camp e ele simplesmente respondeu de jeito nenhum ele falou isso tipo não cara não é ele falou eu vi essa entrevista dele uma reação tipo meu Deus não não meu filho não pois é mas o Justin Bieber não era filho dele né aí cara isso aqui é muito é terrível né é terrível e você vê uma coisa curiosa que o pessoal do rock era famoso pelo lema sexo, drogas e rock and roll até então a gente nunca teve um escândalo dessa magnitude sobre as bandas de rock sobre os grupos de rock todo mundo sabia que os roqueiros boa parte deles metia o louco pra caramba realmente assim tava sempre drogado e também transando o máximo que pudesse mas pelo visto não sei se eu estou querendo me enganar aqui mas pelo visto pelo menos a maior parte deles ainda fazia isso de uma forma que não era completamente criminosa tipo com criancinhas e forçando as pessoas porque é bizarro pensar né essas pessoas ali chegaram nesse patamar elas tem sexo a hora que elas quiserem sem precisar forçar mas mesmo assim eles queriam né eles queriam drogar pessoas fazer isso à força com várias outras pessoas ali no meio sei lá esse meio do hip hop aí bom eles mostraram que eles são muito mais louco que os roqueiros é muito mais drogas muito mais sexo não tem rock and roll tem hip hop e crimes né muitos e muitos crimes o Usher é um dos famosos que só conseguiu a fama por causa do Diri e hoje em dia apesar dele ter se afastado do Diri não existe nenhuma confirmação de treta entre os dois ok muito menos nenhum processo não tem processo mas na boa só o fato de ele responder na lata lá que ele não deixaria o filho nas mãos do Diri como ele ficou como ele ficou e já ligou todos os alertas concorda então meu filho de jeito nenhum vai lá pô lembra galera o Usher tinha 13 anos ok Kanye West bom Kanye West foi um amigo do Jay-Z por muito tempo né e por isso ele acabou ficando próximo do Pediri você lembra que o Pediri e o Jay-Z são amigos íntimos e sócios falei pra vocês nos outros vídeos né pois é e é por causa disso que quando o Jay-Z começou a trabalhar com Kanye West ele acabou convivendo também com o Pediri quase que por osmose né aconteceu normalmente e tá circulando por aí que o Kanye West chegou a ser obrigado a ir nas Free Cops o tempo passou e hoje em dia o Kanye West não é mais próximo do Jay-Z nem do Pediri e parece que ele é daqueles rappers que tem jogado os crimes do Pediri no meio das músicas como a forma de denúncia como os outros que já fizeram como a gente viu por exemplo com o Fifth Cent e o Eminem por exemplo no começo de 2024 o Kanye West lançou uma música chamada Carnival e eu vou te mostrar a letra depois eu explico uns contextos e aí você tira suas próprias conclusões abre aspas fiz um milhão só com as batidas eu fui lá e ajudei os amigos a fazerem sucesso eu fui lá e atingi todos os meus objetivos sim sim eu brotei com o Easy e o Dollar Sign sou focado nos negócios só me importo com o meu eu brotei na quebrada como se fosse columbim agora eu sou o Ian Kelly vai dizer agora eu sou o Bill Cosby vai dizer agora eu sou rico como o Puff Daddy isso é muita grana feita com o dinheiro de acusações do Mitsu acho que já deu pra relacionar muita coisa enquanto eu falava quem é o cara que faz milhões com o rap ajuda os amigos a fazerem sucesso e é focado nos negócios tudo isso dá match com o dele mas podia ser qualquer outro produtor certo? então vamos lá ele compara o personagem atrás da música com o Didi falando diretamente o nome dele dizendo que fez muita grana com o dinheiro das acusações do Mitsu ok o que é isso o Mitsu é um movimento de apoio a mulheres que sofreram abuso e foi esse tipo de movimento que estimulou outras vítimas do Didi a se pronunciarem depois que a que essa aventura processou ele por agressão foi exatamente esse movimento Mitsu movimentos como Mitsu e além disso ele fala na música que chegou na quebrada como se fosse columbim esse virou o nome de uma tragédia que aconteceu 25 anos atrás quando alunos atiradores invadiram uma escola nos Estados Unidos e sabe quem mais iniciou um tiroteio famoso o Didi e além disso o Kanye West cita mais duas pessoas na música o R. Kelly que foi condenado a mais 30 anos de prisão por tráfico infantil por pornografia infantil e sequestro que canta I believe I can fly e o Bill Cosme que foi condenado por agressão sexual pesado isso mas pra você a música carnival tá falando do Didi ou é só uma grande coincidência mas tem mais o Kanye West deu uma entrevista informal pros paparazzis e ele abriu o jogo sem medo ele disse que existe um poder sinistro em Hollywood e eles fazem tudo pra controlar uma pessoa inclusive matar os familiares dela segundo ele a mãe dele foi sacrificada pra que ele ficasse na linha e não desse problema pra essas pessoas nesse vídeo ele também cita uma série de celebridades que já foram controladas e que perderam parentes pra ficarem pianinho sabe pra não falarem nada e várias dessas celebridades que ele disse estão sendo citadas nessa confusão toda do Didi Será mais uma coincidência? Detalhe que o Kanye West foi denunciado recentemente uma mulher falou que foi abusada por ele falou que até nesse contexto das festas do Didi mas aí tem um ponto o Kanye West é um cara altamente controverso e altamente queimado em Hollywood e que tá batendo de frente com o Didi ele tá naquele time não que seja um time literalmente que eles estejam unidos apesar de que acho que o 50 Cent e o Eminem realmente eles têm uma parceria mais próxima mas ele tá nesse time junto com o Eminem e o 50 Cent dos caras do nicho que tão falando mal do Didi que tão referenciando o Didi nas letras e denunciando e dando entrevistas e declarações dando a entender que coisas muito ruins aconteceram ali enfim batendo no cara mesmo mostrando que ele não presta e denunciando e expondo já há bastante tempo então precisa ver né se vai colar essa história se existem algumas provas ou se de repente tão fazendo isso também mais uma vez pra tentar queimar o cara e descredibilizar tipo ah o que o Kanye West quer falar olha ali ó tem uma mulher acusando ele de ter feito a mesma coisa que o Didi fazia de ter abusado também drogado e sabe sei lá mais o que sei lá né é difícil botar a mão no fogo por qualquer pessoa no meio dessa história definitivamente mas é importante dar esse contexto porque vai que tá falando ah olha só o Kanye West é um desses caras que tá aí denunciando o Didi ele é um dos caras bonzinhos e aí de repente ele acaba sendo condenado porque tem provas de que ele também era um outro escroto que fazia essas coisas por enquanto até onde eu vi é só uma acusação só uma mulher falando que foi abusada pelo Kanye West vamos ver né se isso vai dar em alguma coisa Kevin Hart esse tava envolvido nas festinhas mais barra pesadas do Didi até porque ele e o Didi são tipo grandes amigos há muito tempo eles são amigos há muito tempo brothers né bom tem vários vídeos rolando por aí do Kevin Hart nas freak office e um desses vídeos por exemplo dele num banheiro cheio de velas e moças com pouca roupa você entendeu e o grau de doideira é tão grande galera que o cabelo de uma moça ela pega fogo e tipo e ninguém faz nada ninguém desperta senso de urgência pra ajudar ela nem as outras pessoas e nem o Hart nem a pessoa que tá filmando só ficam filmando e tu fica caraca o que que tá acontecendo aqui porque assim aparentemente o que tu percebe é que tá todo mundo tão alto né tão loucão lá que tipo eles começam a rir da situação é o que acontece eles começam a rir esse é só um dos vídeos do Kevin Hart nas festas do Didi e depois que esse assunto todo veio à tona o Kevin fechou a rede de restaurante dele e tá vendendo tudo que pode tá vendendo tudo suspeito né não nem um pouco não isso aí tranquilo pô normal quem nunca né viu uma polêmica estourando os noticiários e começou a vender todos os seus negócios nem parece que o cara tá pensando em pegar toda a grana e vazar sumir desaparecer do mapa né não parece nada suspeito Leonardo DiCaprio bom desde que viralizaram as fotos dele nas festas do Didi o Leonardo DiCaprio virou tema de especulações mas até aí o DiCaprio só foi flagrado em festas né mas se você parar pra pensar é difícil você identificar alguma celebridade de Hollywood que não foi numa festa do Didi nos últimos 30 anos tipo então assim entre aspas é normal uma celebridade ter ido numa festa do Didi só que um complicador dessa situação foi um vídeo que viralizou que o Didi dizia que o Leonardo DiCaprio era o convidado número um dele aí pronto todo mundo começou a suspeitar do nível de envolvimento do DiCaprio nisso tudo é porque porra ele era o primeiro da lista do Didi uma coisa que me faz confiar é que o DiCaprio é um dos grandes sinalizadores de virtude de Hollywood e é o que eu falo pra vocês a galera que mais fica sinalizando virtude o tempo inteiro é aquela pra qual você tem que ter o sinal de alerta pitando no máximo porque o que a gente tem visto é que via de regra os maiores sinalizadores de virtude são os que mais tem esqueletos no armário o cara tá justamente tentando mostrar uma virtude que ele não tem tá tentando esconder as suas imperfeições as merdas que provavelmente já fez pagando de defensor das minorias preocupado com o meio ambiente com os mais pobres com os necessitados com a desigualdade com o capitalismo o Leonardo DiCaprio é esse cara mano ele é exatamente esse cara toda hora que ele pode estar envolvido em alguma pautinha de esquerda idiota pra mostrar que ele é super preocupado com os pobres e oprimidos ele tá lá e aí o cara aparece nas festas do Piriri e o próprio Piriri fala que é o convidado número um dele estranho estranho né as coisas começam a ficar meio esquisitas o mínimo que você imagina é que ele gostava de sentar no colo do Didi o mínimo mas qual realmente é o nível de envolvimento falei isso porque tem muita gente compartilhando umas imagens especialmente feita por IA do Didi com o DiCaprio assim bem íntimos mesmo mas a gente tem visto as pessoas mais próximas do Didi dificilmente estavam só curtindo perto dele até porque o tipo de curtição que eles gostavam não era realmente muito legal né até agora o próprio Leonardo DiCaprio não falou nada sobre esse assunto como todos os famosos que estão sendo questionados nesse caso mas uma fonte próxima a ele deu uma entrevista pro Daily Mail e deu uma versão dele dos fatos essa pessoa próxima do Leonardo DiCaprio disse que o Leonardo DiCaprio não tem contato com o Didi há anos né precisa ter sido considerada como a pessoa número um nas listas de convidados para as festas dele então sim não tem contato mas que foi ele confirmou foi considerado sim número um essa pessoa também garantiu que o DiCaprio nunca participou das free coffees abre aspas Leonardo DiCaprio não tem absolutamente nada a ver com nada disso ele foi a algumas de suas festas no início dos anos 2000 mas literalmente todo mundo foi não eram aberrações eram grandes festas em casa Leo estava no início de sua carreira na época e já tinha ido muito além de suas festas ele não tem nada a ver com nada desse mundo então é ridículo alguém presumir que ele será envolvido nisso com base em algumas fotos granuladas com mais de 20 anos e assim é um ponto é um ponto a se considerar realmente talvez fosse numa época que o DiCaprio não estava metendo tanto louco mesmo então se não tem fotos mais recentes nenhuma coisa que prove um envolvimento em épocas mais complicadas até então talvez esteja tranquilo para o Leonardo DiCaprio vamos ver talvez ele seja chamado para prestar depoimento também mas que essa pessoa esteja defendendo o Leonardo DiCaprio com um incidente o fato é que até agora ele não foi somente citado em nada e o que apareceu além disso é pura especulação vou deixar claro Jaguar Wright se o Diddy tem pesadelos com uma pessoa eu aposto que é com a Jaguar Wright mas você quer saber do que mais? outros artistas também devem estar tendo os mesmos pesadelos com essa pessoa bom, a Jaguar Wright é rapper e faz anos que ela tem essa fama de denúncia podres da indústria da música aliás ela foi uma das primeiras pessoas a ligar o holofote em cima dos crimes do P. Diddy muito antes isso virar assunto mundial e ela sofreu muito hate por isso tiraram ela de doida inclusive bom, agora o jogo virou e o mundo inteiro está prestando atenção no que ela tem a dizer porque antes ela era doida agora faz sentido igual o Jor-El por enquanto a Jaguar jogou no ventilador como é estranho que todo mundo que cruza o caminho do Diddy acaba morto ou sofre um atentado e tudo é sempre muito conveniente para os negócios do Diddy tudo é tipo coincidência que ela está jogando e assim como ela já participou de vários projetos com o Jay-Z e ela afirma que de certa forma ela esteve muito próxima dos absurdos envolvendo o Diddy então ela diz que tem até gravações que comprovam as freak-offs então em outras palavras ela está tacando gasolina nessa fogueira e não é só sobre o Diddy não ela também prometeu que vai expor muita coisa bizarra sobre o Jay-Z e sobre a Beyoncé e que eles são um casal de monstros o que ela disse olha isso ela disse por exemplo que vários criminosos como Harvey Wintons Jeffrey Epstein Robert Kelly e o Diddy tem uma coisa em comum todos eles tinham relações profissionais e pessoais com o Sean Carter você sabe quem é o Sean Corey Carter você sabe sim ele é mais conhecido pelo nome artístico dele agora você vai saber Jay-Z a Jaguar Wright falou com todas as letras que ela teria três das vítimas do Jay-Z e da Beyoncé e essas pessoas já estão prontas para testemunhar contra os crimes deles ela disse também que é muito estranho que a casa tenha caído só para o Drew P. Diddy porque segundo ela ok galera o Jay-Z é pior é pior olha que loucura isso e cara olha isso agora que eu vou falar para vocês ela inclusive falou com todas as letras que o Jay-Z armou para o Robert Kelly I believe I can't fly exato vou sempre lembrar da música dele né o Jay-Z armou para o R. Kelly ser acusado preso pelos crimes sexuais e agora ele está fazendo a mesma coisa com o Diddy porque segundo ela o Jay-Z joga os passos dele na fogueira para a tensão e só para eles e ninguém chegar no racho dele sabe mas nesse caso a tensão está indo muito para cima dele também né mas enfim essa mulher falou muita coisa que foi se confirmando com o tempo né eu não conheci ela eu conheci por causa dessa treta então sei lá assim a ligação do Jay-Z com o próprio Piriri já faz com que tudo seja muito suspeito e eu sei que tinha gente tentando passar pano para a Beyoncé que talvez ela fosse assim uma cúmplice involuntária mas cara não tem como né é muita coisa é muita merda durante muito tempo para que ela não tenha uma responsabilidade muito grande em tudo que já aconteceu eu não sei se vai colar isso aí ah eles estão jogando o Piriri na fogueira para desviar o foco deles se o negócio continuar escalando do jeito que tem escalar nos últimos dias eu acho que nunca teve um foco tão grande em cima deles quanto agora por isso que essa teoria de que o Jay-Z jogou o Piriri nos trilhos do trem para se safar não sei se ele teria sido responsável pelo J.R. Kelly é assim o nome do cara? por esse aí eu não faço ideia talvez agora nesse caso do Didi aí eu acho que o buraco é mais embaixo sei lá se eu fosse chutar eu diria que ele não estava esperando por isso aí não só se em algum ponto ele chegou a perceber que ou vai ser o Didi ou vai ser eu então aí nesse caso sim ele também acabou largando o Didi para as onças e é isso mas na expectativa de sair impune bom se esse era o plano do Jay-Z não está dando muito certo porque ele não tem sido muito bem falado ultimamente né que seria ele de fato o chefão do crime acima de todos e ele está nessa pirâmide e por isso que a Beyoncé seria tudo menos inocente nessa história porque segundo a Jaguar a Beyoncé não é só a esposa do Jay-Z e lógico ela seria então uma cúmplice porque ela sabe dos crimes e não faz nada para a Jaguar a Beyoncé é parceira de crimes do Jay-Z segura essa agora galera que essa vai doer ela deu exemplos que os dois o casal Jay-Z e Beyoncé colocam pessoas inconscientes em aviões da mesma forma que fizeram com a Laia como fizeram com a Laia ah e você não se ligou o Didi é suspeito de ter mandado acabar com a Laia forjando um acidente de avião beleza caramba Aston Kutcher bom galera é mais do que claro para todo mundo que o Aston Kutcher e o P. Didi eles eram brotherados há muito tempo são super parceiros e a fofoca que está rolando por aí é que depois desse último mês o Aston Kutcher está desesperado desesperado mas na boa né galera vamos tirar o pé do acelerador porque isso não passa especulação da galera na real Aston Kutcher não está citada em nenhuma linha do processo contra o P. Didi mas o fato é que a amizade pública entre os dois é sim o calcanhar de Aquiles na reputação dele a partir de agora acho que justamente ele está desesperado por causa disso por causa dessa broderagem dos dois Justine Litovski bom foi só isso passou até meio rápido eu vi algumas declarações do Aston onde ele falava entrevista que não sei coisas como ah não posso contar o que acontece nas festas do Didi é isso tem uma entrevista que ele vai contar assim ah o que eu posso falar para vocês não tem muita coisa que eu possa contar ah já sei eu acho que não eu não posso falar isso também era uma coisa nesse sentido que dava a entender que ele sabe de muita coisa podre que não pode ser levada ao público aí o cara tem uma amizade muito íntima com um monstro que a gente está vendo aí e ele sabe de muitas coisas que ele não podia contar numa entrevista durante um talk show gostaria de acreditar que o Aston Kutcher não está ligado com toda essa porcaria com todos esses crimes terríveis mas a essa altura do campeonato não sei não hein na semana passada um cara chamado Justin Litovski foi mais um cara que foi para a mídia lá contar um suposto caso bizarro envolvendo o Didi as festas malucas dele então assim hoje esse cara esse Justin ele tem 30 anos e ele afirma que participou de uma festa do Didi quando ele tinha 6 anos de idade nessa festa ele viu muita coisa que não era para uma criança ver drogas mulheres seminuas nesse tipo de coisa ele deu uma entrevista para o The New York Post ele contou que não era uma festa branca ou uma free coffee ele foi num churrasco da tarde com os pais dele ele contou detalhes desse dia que ele nunca esqueceu abre aspas lembra-me de ter muita maconha e um bando de mulheres fazendo toplessis na piscina e ao redor dela eu não sabia se toplessis era algo bom ou ruim olha a inocência da criança esse churrasco aconteceu no hotel Hamptons e o pai do Justin era fotógrafo da festa e tanto esse pai quanto outros pais já declararam que não viram mais nada além disso e na época eles acharam que era coisa normal do mundo dos famosos mas mesmo na época eles perguntaram como é que ninguém impediu eles de entrar com uma criança na festa entende será que criança nessas festas também era coisa normal andares das festas galera essa aqui também é chocante uns dias atrás o humorista Jeff Witteck lançou umas bombas no podcast dele nessa onda está todo mundo comentando sobre as freak offs ele contou o que ele viu quando ele participou de uma festa barra pesada ele contou nas palavras dele olha o que ele falou de uma freak off de 2010 abre aspas na verdade eu fui a uma festa sexual do Diddy um freak off em Miami em uma mansão que tinha 8 andares e só aumentava quanto mais alto você subia mais esquisita era merda eu não entendi porque vi sexo ao vivo acontecer naquela noite e essa foi a primeira vez que eu vi isso acontecer na minha vida eu participei? não mas fiquei bêbado pra caramba lá e foi uma loucura é galera o que eu falei pra vocês quanto mais a gente procura coisa sobre o Diddy mais bizarrice aparece mas vamos lembrar de uma coisa festa com sacanagem não é crime se só tem adultos e todos ali estão de livre espontânea vontade tá tudo bem cada um faz o que quer isso não é crime agora o problema grave é quando tem gente forçada a fazer coisas que não quer ou induzidas a fazer coisas na base da chantagem ou afetadas com substâncias ou colocar criança ali enfim tudo isso é crime e é por isso que a gente tem que ficar esperto e não pode permitir de jeito nenhum que esse tipo de crime aconteça não pode permitir e é por isso que eu faço questão de finalizar esses vídeos apontando uma luz para gerar consciência no máximo de pessoas que eu puder se esse vídeo vai ser muito visto que seja vista essa parte também o crime de violência sexual é muito mais complexo do que você imagina muito mais às vezes a pessoa acha que crime de violência sexual é uma coisa simples é considerado violência sexual quando a vítima é obrigada a presenciar manter ou participar de relação sexual ou mesmo ter um contato físico não desejado e também a violência sexual induzir alguém a comercializar ou usar a sua sexualidade como obrigar alguém a se prostituir ou se expor sexualmente na internet e tudo isso por meio de ameaças chantagem suborno ou manipulação qualquer pessoa pode e deve denunciar crimes sexuais deve em caso de flagrante ou que a situação de violência esteja ocorrendo naquele momento você deve ligar para a polícia no número 190 faz a sua parte é anônimo e para denunciar também de forma anônima alguma coisa que aconteceu você também pode ligar para o 181 e importante o que galera nunca deixe de registrar a violência mesmo que ela tenha sido cometida dentro da família ou por alguma pessoa próxima a polícia civil mantém delegacias especializadas na maioria das cidades mas qualquer delegacia pode atender vítimas de violência sexual e o atendimento é imediato se for um caso de violência sexual sem ferimentos graves procure a delegacia da polícia civil ou uma delegacia de mulher para extraar o boletim de ocorrência e lá a vítima pode ser encaminhada para exames e vai receber tratamento se for preciso quando for um caso de violência sexual com ferimentos graves vai direto para a unidade de saúde e lá eles vão atender e depois encaminhar para a delegacia e se for preciso o próprio hospital já comunica à polícia civil Bom, foi isso mais uma cobertura do Peter só para não deixar vocês com a mesma dúvida que eu fiquei no começo desse vídeo eu vou conferir aqui se realmente tem alguma ligação do Jack Chan para a gente finalizar Bom, a boa notícia é que eu não encontrei nada então parece que foi só um alarme falso mesmo até então o Jack Chan está livre dessa mas vamos ver né quem mais vai aparecer nessa história se a gente tiver novos desdobramentos eu trago aqui para você espero que vocês tenham gostado do react deixa o seu feedback comentário se inscreve se não for inscrito passa o vídeo adiante muito obrigado que eu sou o Jack você valeu e até o próximo vídeo não querem escutar não sabem conversar ou você concorda ou está fora do lugar eles te julgam e logo após tentam calar a tua voz e depois de tudo os fascistas somos nós